Já está tudo pronto, vamos falar com o Siena. Marcelo Siena, bom dia! Olá, Denian, muito bom dia. Bom dia, Pietro, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Para a maioria de nós, o aparelho celular é muito mais do que um acessório. Ele se tornou uma extensão do nosso corpo, quase um órgão vital. E é compreensível, pois cada vez o utilizamos para mais coisas. E o celular realmente é muito útil, agiliza nossas vidas e nos permite levar tudo no bolso. Sem percebermos, esse aparelho substituiu a máquina fotográfica, a filmadora, a agenda, a televisão, o rádio, os CDs e os pendrives de música e até as agências bancárias. Em muitos casos, até o computador, só para citar alguns exemplos. Mas esta sedutora modernidade nos trouxe também os problemas do seu uso em excesso, que na medicina já tem nome. Chama-se nomofobia, que é o vício no aparelho celular. A nomofobia acontece quando o nosso uso dos smartphones ultrapassa o normal e ficamos ansiosos ou incomodados quando somos privados do seu uso. É quando a ideia de ficarmos incomunicáveis nos causa um desconforto a ponto de alterar o nosso humor e o nosso comportamento. Mas como saber se passei dos limites do normal? Somente um profissional de saúde poderá lhe afirmar com certeza. Mas preste atenção nos seguintes sinais. Checar o celular o tempo todo, às vezes com intervalos de minuto. Ter a impressão de que o celular tocou ou vibrou sem ter de fato acontecido. Ter sintomas de abstinência quando fica sem internet ou sem o aparelho, como taquicardia e sudorese. Mentir sobre o quanto tempo passa no celular. Ficar irritado quando fica sem internet, mesmo que não esteja precisando fazer nada. No ambiente familiar ou até no trabalho, preferir as relações virtuais ao invés das pessoais. Não conseguir diminuir o tempo conectado, mesmo sabendo que está exagerando. Se algum desses sinais tem te acompanhado, fique em alerta. Além disto, o uso em excesso dos smartphones pode trazer problemas de postura, causando dores no pescoço e até nas próprias mãos. E ainda prejudicar seu sono e cansar sua visão. Não há dúvidas do grande avanço e facilidade que essas tecnologias nos trouxeram, nos tornando mais produtivos e flexíveis. Mas, vez ou outra, precisamos discutir essa nossa relação com o celular. e apurar quem manda em quem, se é você ou se é o seu celular. Conecta comigo aí em nossas redes sociais, abraços digitais e até o nosso próximo encontro.